Oração poderosa e forte e consagrada em todo ritual e magia, nas forças de Maria Padilha das Almas e São Cipriano. Sempre foi conhecida por fazer a pessoa chorar aos seus pés, a implorar o seu amor. A força desta poderosa entidade sempre ajuda a trazer se rastejando aos seus pés. É uma oração direcionada às forças de Maria Padilha das Almas e São Cipriano. Nas forças deste poder, promete fazer a pessoa implorar pelo seu amor. Pela sua paixão, vocês, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, dê um joinha, deixe seu like, para poder trazer mais orações para vocês, ok? E compartilhe nas redes sociais. Compre um Valeu Demais para ajudar o canal. Trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival e vários tipos de trabalhos. Pacto de Lúcifer e Lilith. Jogo de Búzio na força de Enxuipumbugira. Cartomancia, por isso é muito importante acompanhar esta oração até o final. Vamos à oração. Com esta energia, com este poder, com esta luz, com esta poderosa consagração, dentro dos seus rituais, dentro da vossa poderosa magia, esteja agora a vibrar com toda a vossa poderosa força no amor. Que esta poderosa oportunidade, aonde eu me encontro, a orar para que dentro desta poderosa energia, se faça a minha força que vem de vós. E que dentro desta poderosa energia, realize todos os meus pedidos. Ó poderosa Maria Padilha das Almas, São Cipriano, e dentro deste poder do amor, as forças das treze almas, e dentro desta poderosa magia, esteja agora a realizar os meus pedidos. Eu, diga o seu nome. Com toda a vossa poderosa luz, se manifeste agora esta energia, esta poderosa oração, neste momento de glória e poder. Que a força do amor esteja agora atuando. Em todo momento, ative esta energia, para que lhe sinta-se em transe, hipnotizado agora mesmo, pela esta energia do amor, para que esta energia esteja, agora, neste momento, tão poderosa, para vir para as minhas mãos. Ó poderosa força de São Cipriano, esteja agora, neste momento, aonde eu invoco todos os seus poderes, toda a força das suas essências do amor, para que esta energia se faça presente, para que venha agora mesmo o meu amado, nome da pessoa amada. Para que a sua luz se faça presente neste momento, possa sempre imaginar-nos juntos o tempo todo, e sempre lhe há de desejar o meu cheiro, o meu amor, o meu sabor. Eu peço a vós, São Cipriano, e dentro desta poderosa força ritualística, da energia do amor, para que, meu amado, nome da pessoa amada. Lance as suas energias, os seus feitiços, para que não durma, não coma e nem beba. Sempre acorde, sempre pensando e respirando em nossas intimidades. O nosso amor, que sinta esta energia, esta poderosa consagração, para que ele sempre sinta arrepios, ao lembrar que eu existo, diga o seu nome. e com todo o seu carinho, com toda a vossa poderosa força, que só vós tem a trabalhar, e dentro desta energia se abra os portais, e dentro deste poder, faça que lhe venha ter rastro, nome da pessoa amada. Oh, poderosa manifestação, que esteja neste momento, que esteja agora forte e tão poderosa, para que a sua imaginação, dentro deste poder, esteja agora sempre a vibrar, nas mesmas intensidades, que eu sinto amor por você. Nome da pessoa amada. Para que esta energia faça agora, neste momento, através de todo o vosso ritual, de toda a vossa lembrança, quando nós se conhecemos, faça agora São Cipriano, ative esta lembrança, para que lhe sinta amor por mim. Diga o seu nome. E com o poder da sua poderosa energia, nunca deixe se aproximar de ninguém. Faça ele perder o tesão, ficar broxa totalmente, com qualquer outra pessoa, principalmente a pessoa que lhe está apaixonado. Faça-se afastar, e deixando ele broxa totalmente. E nunca mais sinta tesão. Tenha nojo, esfrie e congele, através desta poderosa magia, através deste poder e deste ritual. Faça neste momento, que esta energia nunca saia do seu corpo. Esteja agora firmado, através desta poderosa amarração, na energia de São Cipriano, e nas forças de Maria Padilha das Almas. Com a sua poderosa magia, se faça presente, para que você só sinta atração e desejo, somente pelo meu corpo. Diga o seu nome. Salve a vossa poderosa luz, salve a vossa poderosa consagração, e no ato da energia do seu poder, esteja agora a correr atrás de mim, o tempo todo. Faça agora que tenha vontade, de sentir o meu cheiro, meu gosto, meu amor, os meus carinhos, as minhas mãos, passeando sobre o seu corpo, o meu rosto e a minha pele, e a minha voz sempre dará prazer, sempre, que seja sempre firmado, na vossa poderosa força mística, São Cipriano. Que assim seja e assim será, eu profetizo, em nome dos seus poderes, dos seus encantos, da sua poderosa magia, das suas forças, e das suas essências amorosas, na energia de todo o seu ritual. Eu peço que banhe nós dois juntos, na essência do amor. Diga o seu nome. Nome do seu amado. Que esta luz seja perfeita e presente, para satisfazer todas as minhas fantasias, no amor, todas as energias, todo o seu poder, e tudo o que eu pensar, vai com toda certeza, realizar. Somente eu terei este poder, e tenho este poder, esta magia, esta força, e esta feitiçaria. E sempre terei, para sempre, para que esta energia, dentro desta poderosa força de iluminação, na força desta poderosa união, que seja tão perfeita, a ponto de você correr atrás de mim. Nome da pessoa amada. Salve São Cipriano, Maria Padilha das Almas, salve o seu poder e a sua luz, sobre o meu amor. Nome da pessoa amada. para que a vossa energia neste momento, em todo o seu encanto, sempre se sinta muito ansioso, enlouquecido sempre para me ver, e quando escutar a minha voz, esteja totalmente encantado. nome da pessoa amada. Oh, poderosa energia, de todo o seu poder, que esta energia desça agora, com toda a vossa magia, faça o seu coração, como estivesse a sair pela boca, de tão emocionado, através dessa alta magia, faça que ele vai estar, sempre a pensar em mim, que assim seja, assim se faça, através deste ritual, e sempre há de fazer, e sempre vai querer, escutar a minha voz, e vai ficar totalmente, hipnotizado, o meu amor. Nome da pessoa amada. Sinta esta energia neste momento, faça agora o seu corpo queimar de amor e tesão, toda vez que me ver, oh, poderosa força de São Cipriano, de Maria Padilha das Almas, realize para mim os meus desejos, agora e sempre, nesta noite, faça, meu amado, nome da pessoa amada. Para que me mande mensagem, me ligue o tempo todo, e sempre me queira me ver, escutar a minha voz, fique totalmente, na energia dos seus poderes, encantado, com a alta magia, oh, poderoso São Cipriano, Maria Padilha das Almas, abra as suas energias, o seu poder, a sua luz, se manifeste agora, todo o seu encanto, neste momento, faça-lhe sentir o seu corpo, estremecer de amor e alegria, e paixão, faça agora mesmo, ele me ver, diga o seu nome. E com a sua luz, do seu poder, e dentro deste encanto, se faça agora presente, esta energia de amarração, agora mesmo, em seu corpo, nome da pessoa amada. e através desta energia, para que você fique louco de amor e tesão, sempre e quando me ver, ou me ver a minha foto, diga o seu nome. Luz, poder, amor, faça que venha se rastejando, nome da pessoa amada. São Cipriano, poderoso, glorioso, faça neste momento, com os seus mistérios, com a sua energia, que lhe sinta amor, sempre e quando me ver, diga o seu nome. E dentro desta poderosa oração consagrada, em todos os seus mistérios, em toda a vossa energia, eu faço esta oração, com muita fé, que eu oro, eu creio, nesta poderosa oração, perigosa de amarração de São Cipriano e Maria Padilha das Almas. Faça neste exato momento, com a sua poderosa magia, que lhe esteja atraído por mim, o tempo todo, para que meu amor da minha vida, venha agora de rastro. nome da pessoa amada. Com esta poderosa magia, você vai ficar amarrado, na energia da paixão e do amor, e vai ficar agora totalmente em transe, só para mim. Diga o seu nome. E com esta luz, esteja o tempo todo, da sua vida, apaixonado, somente por mim, meu amor, nome da pessoa amada. Salve a vossa poderosa energia, São Cipriano. Salve os seus poderes, Maria Padilha das Almas. Faça neste momento, que esta luz desça agora, e que esteja sempre me desejando, com muito amor, com muita paz. Será forte este amor. Sobre esta energia, que São Cipriano está agora a trabalhar, faça-lhe sentir uma grande e poderosa força do amor, somente por mim. Diga o seu nome. E com esta luz, será agora, e vai vir, neste exato momento, a vontade de me amar e me beijar. Que meu amado esteja neste momento, agora mesmo, com as suas energias, São Cipriano. que ele fique desesperado, através dessa poderosa força, dessa oração. Que este encanto, que este poder, e com esta energia, faça agora ele ficar comigo. Amém. Desejar o tempo todo, meu amor, nome da pessoa amada. E através desse ritual, longe de mim, chore e se desespere. Sinta saudades, sinta paixão e amor e tesão. Que através desta poderosa oração, se manifeste esta energia, este poder. Eu peço a vós, São Cipriano, nesse momento, me dê qualquer sinal, que vós está agora, a trabalhar para mim. E dentro desta poderosa energia, e que nessa hora, quando me vejo, meu amor, nome da pessoa amada. Fique cheio de tesão, apaixonado, e com muito amor. Nesta hora, vai sentir esta energia, esta força desta oração, e dentro desta poderosa corrente do amor, esteja sempre a vibrar, com toda a sua intensidade, com toda a vossa poderosa força, e dentro desta poderosa amarração, e dentro desta poderosa magia, São Cipriano. E me traga de rastro, nome da pessoa amada. Para que meu amor esteja com saudades, seja tão forte este amor, para que esta energia esteja em volta do seu corpo, nome da pessoa amada. vai agora, São Cipriano, faça esta energia, cada vez ficar mais forte, faça ele ficar comigo, o mais rápido possível, eu creio em seus poderes, eu tenho fé, que vós vai realizar para mim, esta energia, esta poderosa força, de amarração amorosa, que a vossa poderosa energia, vai unir nós dois, juntos. Diga o seu nome. Nome da pessoa amada. E sempre vamos viver para sempre no amor, na paz, na energia dos seus poderes, Maria Padilha das Almas. Mande esta energia, esta força, esta consagração, sobre o seu corpo. Nome da pessoa amada. Para que as suas essências, neste momento, para que lhe sinta alegria, amor e paz. longe de mim, não terá paz, em sequer qualquer tempo, aonde estiver. E que através desta alta magia, e deste feitiço, faça tudo o que eu desejo e quero. Faça agora que, meu amado, venha se rastejando feito cobra, nome da pessoa amada. Oh, poderoso São Cipriano, e dentro de todo o seu ritual e energia, faça-lhe ver que eu sou linda, perfeita, fiel. Eu sou, para vós, uma deusa. E dentro deste poder, assim o peço, que esta energia se faça presente, na força do amor, se faça agora, este encantamento, esta alta magia, e este feitiço, para que você nunca esteja longe de mim, para que ninguém possa tocar em você, para que esta energia esteja agora, firmada em seu pensamento, que só eu possa te fazer feliz. e sei que eu posso te fazer feliz. E dentro desta poderosa magia, e dentro deste poder, faça que venha de rastro, nome da pessoa amada. Oh, poderoso São Cipriano, assim eu peço, através desta poderosa magia, através deste ritual, eu peço a vós, humildemente, para que vós domine agora, o seu corpo, a sua mente, e seu espírito, nome da pessoa amada. Faça que esta energia, ele ficar muito louco de amor, apaixonado, amoroso, doce como mel, e sinta saudades, ciúmes, só será por mim, o tempo todo. Diga o seu nome. Assim eu oro, toda vez que meu amado, sempre vai pensar em mim, o tempo todo, nome da pessoa amada. Assim se faça, assim eu profetizo, e quando estiver ao meu lado, sinta atração e amor, somente por mim. Diga o seu nome. Poderosa luz de São Cipriano, poderosa força dos seus poderes, na energia das almas, eu peço a vós que consagre este encanto sobre você, nome da pessoa amada. Abra todos os seus rituais, em todos os seus encantos, São Cipriano, tenha misericórdia de mim, atenda aos meus pedidos, nesta poderosa magia, eu tenho os meus pedidos, até fazer, fazer os seus pedidos. É isso. Boa mínima vez. Estou. Beleza. Boa mínima vez. Boa mínima vez. Boa mínima vez. Estou. Boa mínima vez. através desta energia você sempre vai me amar e vai me adorar que assim seja, assim está feito assim está escrito eu profetizo em toda esta energia de São Cipriano Maria Padilha das Almas que esta energia do amor se faça presente agora em você nome da pessoa amada para que esta energia faça agora este encantamento sobre ele nome da pessoa amada para que sinta muito amor ciúmes somente por mim diga o seu nome e através deste poder eu peço a vós humildemente através desta alta magia e deste feitiço para que demonstre este amor estes ciúmes para que seja agora para sempre para que você seja só meu pela força do amor e pela eternidade veja o seu desespero pense agora neste momento nesta energia para que vós esteja agora sempre comigo diga o seu nome que através desta magia de São Cipriano que ainda que meu amor nome da pessoa amada vai sentir amor paixão amor e desejos somente será por mim o tempo todo diga o seu nome que a luz do poder do amor se manifeste agora através do seu santo nome São Cipriano faça neste momento que esta energia abra todos os portais do amor para que meu amado nome da pessoa amada pelos poderes desta energia desta poderosa consagração para que lhe sinta amor e carinho sempre pelos meus beijos pelo meu cheiro que neste momento através das forças de São Cipriano Maria Padilha das Almas reine esta poderosa força do amor sobre você nome da pessoa amada São Cipriano mande as suas energias do amor para que seja tão grande para que venha agora mesmo para perto de mim diga o seu nome para que você sinta uma forte vontade de estar ao meu lado sempre me queira me ver nessa hora as altas magias das energias do seu poder das suas essências do amor faça que a minha imagem a partir de hoje sempre nunca mais saia do seu pensamento esteja totalmente firmado consagrado e cruzado que assim há de ser a todo tempo quando o meu amor nome da pessoa amada pensar em mim vai me desejar que o seu corpo fique agora em chamas de tanto amor e desejos ó poderosa força do amor que esta energia de São Cipriano se manifeste agora com todo o seu cramor com toda a vossa poderosa energia assim eu oro esta poderosa oração e sei que meu amado vai estar agora mesmo ao meu lado salve São Cipriano salve Maria Padilha das almas que esta energia se faça presente agora e sempre e com todos seus poderes e com toda vossa luz se manifeste agora esta energia esta poderosa consagração e que seja para todos sempre ó poderoso São Cipriano eu prometo desde agora em diante divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos desta terra e sei quanto mais o divulgar o meu amado vai estar ao meu lado para sempre que assim seja para todos sempre amém pegue uma folha de seda cor de rosa escreva nessa folha o nome do seu amado por sete vezes pegue uma maçã embrulhe ela com este papel guarde no lugar bem alto e faça os seus pedidos que assim seja para todos sempre amém